E aí pessoal, beleza? Para te ajudar a aproveitar ao máximo a Black Friday, vou listar alguns celulares com bom custo-benefício, com preços de até R$ 800. Moto G7 Play. Lançado em 2019, esse modelo tem 32 GB de armazenamento interno com 2 GB de memória RAM, porém se destaca por ter leitor digital e um processador acima da média considerando o preço. O Snapdragon 632 terá uma performance aceitável para rodar jogos leves e aplicativos do uso do dia a dia. Além disso, a câmera traseira tem 13 MP capaz de filmar até 4K e uma câmera frontal de 8 MP com flash. Ele tem uma tela de 5.7 polegadas com resolução HD+. Esse modelo ainda permanece popular e de grande procura em relação ao valor versus benefícios. O LG K12 Plus conta com um design agradável, esse aparelho traz processador Helio P22 octa-core até 2 GHz, além de contar com 3 GB de RAM, contando ainda com 32 GB de armazenamento interno, uma tela de 5.7 polegadas, resolução HD+, com bordas finas e sem o notch. Além de contar com câmera frontal de 8 MP e com flash frontal, a câmera traseira tem 16 MP e inteligência artificial, para identificar a cena e tirar fotos melhores. Esse modelo possui na parte de trás um leitor de impressão digital. Zenfone Max Pro M1, esse modelo da Asus se destaca por ter uma bateria de 5.000 mAh, tela na resolução Full HD de 6 polegadas, sem o tão odiado notch. Além de ter uma construção em metal, o que pode agradar quem queira sair do plástico ou vidro. Já na parte do processador, ele tem o Snapdragon 636, o mesmo do Zenfone 5. Conta ainda com 3 GB de memória RAM e 32 GB de armazenamento interno. Redmi 7 Xiaomi é uma das marcas que tem caído no gosto dos usuários e com uma boa aceitação. Não confundi esse modelo com o Redmi Note 7, são aparelhos diferentes. Foi considerado a versão de 3 GB de RAM e 32 GB de armazenamento interno. Além de ter um design muito bonito, esse aparelho traz câmera dupla, leitor digital, tela de 6.2 polegadas, com resolução HD Plus, facilmente encontrado na Amazon por preços abaixo de R$ 800. Galaxy A20 Esse aparelho foi lançado pela Samsung, uma aposta da empresa em modelo intermediário. Entretanto, não perde para nenhum outro até agora citado. Com uma tela Super AMOLED de 6.4 polegadas e bateria de 4.000 mAh, que é aliado ao baixo consumo da tela, a duração da bateria pode agradar a maioria dos usuários. Ele tem 3 GB de RAM e 32 GB de armazenamento. Processador próprio da Samsung, o Exynos 7884 octa-core de até 2 GHz. Ele se destaca também no quesito câmera, trazendo duas na parte traseira, sendo uma grande angular. Moto G7 Power A Motorola marca presença novamente. Esse modelo se destaca por ter uma bateria grande de 5.000 mAh, podendo passar horas e horas navegando ou mesmo vendo vídeos. Ele traz o processador Snapdragon 632, que vai se sair muito bem ao rodar jogos leves e até mesmo alguns mais pesados. Ele tem uma tela de 6.2 polegadas com resolução HD+. Esse modelo conta ainda com TV digital. No caso desse aparelho, levamos em consideração a versão de 32 GB, pois a versão de 64 GB passa do valor mencionado até a publicação desse vídeo. Aqui nós trazemos um bônus. Moto G7 Plus, edição limitada. Nas minhas pesquisas, me deparei com essa versão. E pelo preço que ele se encontra, sem dúvida, é uma das melhores opções pelo preço. Esse aparelho se destaca por ter 6 GB de memória RAM e 64 GB de armazenamento interno. Tem uma tela de resolução Full HD+, já na proporção mais atual, 18x9. Além disso, ele traz bordas finas sem o miserável notch. Bom para quem deseja ler, ver vídeos, clipes, filmes. Um dos pontos fracos poderia ser o processador, visto que ele traz o Snapdragon 630. Porém, os 6 GB de memória RAM dá um fôlego extra para esse modelo. Bom pessoal, é isso aí. Boas compras. Se não for inscrito no canal, se inscreva, clique em gostei, compartilhe o vídeo e valeu!